e normalmente não é ingerir gordura que nos adoece quem nos engorda e nos inflama é o açúcar e o pior tipo de gordura que o açúcar gera em nós é a gordura visceral que é o tema desse vídeo para ajudar você a se livrar desse mal eu vou rodar uma rápida vinheta que aí dá tempo que você dá o like e até de se inscrever no nosso canal esse é o canal palavra de médico seja bem-vindo eu sou o doutor José Rodrigues todo domingo eu trago aqui temas ligados à saúde bem-estar e longevidade com qualidade de vida a palavra de médico hoje é a expressão gordura visceral um mal muitas vezes coisas não percebido por nós mas que por dentro vai corroendo a nossa saúde eu vou explicar isso no vídeo didático e no final volta aqui para complementar a informação e o excesso de gordura corporal em se tratando de abdômen pode ocupar dois lugares na frente do músculo debaixo da pele é a gordura chamada gordura subcutânea ou então atrás do músculo junto com as vísceras que a gordura visceral qualquer gordura acumulada no corpo afeta a saúde mas a gordura visceral é pior a gordura subcutânea ela tem constituição mais macia acumula-se principalmente em mulheres que o hormônio feminino favorece o acúmulo de gordura no quadril nas nádegas nas coxas e nos seios e constitui a obesidade tipo pera são células menores de reprodução mais rápida já a gordura visceral situada junto aos órgãos acomete mais os homens e é conhecida como obesidade tipo maçã ou como barriga de cerveja ainda que isso ocorre em pessoas que não bebam bebida alcoólica essa gordura visceral é constituída de células mais duras muito ativas e constitui um verdadeiro problema para o metabolismo do corpo inteiro as associações internacionais de endocrinologia já considera gordura visceral como órgão à parte e já foram identificados mais de 35 hormônios produzidos por essas células adiposas todos pró-inflamatórias isso explica porque que a gordura visceral está tão claramente relacionada doenças cardiovasculares e metabólicas como infarto trombose derrame hipertensão material diabetes e outras a importância desse tema se vê pelo número de formas diretas e indiretas para avaliar gordura corporal por exemplo perímetro da cintura perímetro do abdômen índice de massa corporal perímetro do pescoço razão cintura quadril cintura estatura e diâmetro abdominal estatura índice de conicidade formato corporal diâmetro abdominal adiposidade massa corporal diâmetro abdominal sagital e equações de cima de lá rave e de uco são 16 entre outras formas diretas e indiretas as mais conhecidas são perímetro da cintura e do abdômen sendo perímetro abdominal o mais usado atualmente para avaliação de risco de doenças cardiovasculares em adulto o índice de massa corporal que é muito usado mas tem a limitação de não discriminar a distribuição da gordura corporal e o perímetro do pescoço atualmente muito utilizado para avaliação de risco de doenças cardiovasculares em mulheres na menopausa a medida do perímetro abdominal avalia o risco de doenças cardiovasculares em adulto deve ser usada fita médica na horizontal ao nível do umbigo e os valores atuais são esses considerados a diferença entre homens e mulheres o risco normal médio alto e altíssimo para mulher menor ou igual a 80 centímetros é normal entre 80 e 84 risco médio 84 e 88 risco alto acima de 88 risco altíssimo para os homens menor ou de 90 centímetros de medida abdominal é risco altíssimo como se vê quanto maior o valor maior o risco e mesmo sendo pessoas de constituição magra se a medida abdominal acusar valores alterados é porque há acúmulo de gordura visceral Assista ao vídeo dicas práticas sobre carboidratos lá você vai ver em detalhe os carboidratos simples e de alto índice glicêmico são prontamente absorvidos para corrente sanguínea produzindo um grande aumento da glicemia que por sua vez demanda um aumento da produção de insulina que vai converter essa glicose excessiva em gordura corporal Note que eu não mencionei a ingestão de gorduras como causa de acúmulo de gordura corporal não é ingerindo gorduras que você engorda mas ingerindo doces e massas e mais como a gordura que aparece é subcutânea a preocupação com a aparência prioriza sua remoção mas o verdadeiro problema e causa de várias doenças crônicas está na gordura e interna que é a visceral e cuja remoção depende da mudança de hábitos principalmente alimentares não se discute aqui padrão de beleza a questão não é estética é saúde procedimentos que retiram gordura subcutânea não removem a pior gordura que é a visceral ao passo que as mudanças de hábitos que removem a gordura visceral levam junto a gordura subcutânea a questão da gordura visceral nos faz pensar na importância de cuidar do interno ao invés de priorizar a aparência você viu a importância do tema medir a circunferência abdominal da forma correta a fita métrica na horizontal passando ao nível do umbigo cuidando para que não fique demasiadamente apertada nem frouxa vai te dar uma boa ideia do nível atual da gordura visceral claro que o ideal seria uma análise global da gordura corporal os exames mais usados para isso são os de prega cutânea e de bioimpedância tem uma certa limitação porque pode haver um comprometimento da compressibilidade adiposa ou então uma desproporção entre a massa de gordura e a condutibilidade elétrica por outro lado exames como ultrassom e ressonância além de mais onerosos não mostram com precisão a distribuição de gordura então o exame que está sendo mais usado é o padrão ouro para análise da distribuição da gordura corporal é a densitometria de corpo inteiro um exame rápido, acessível, barato, não invasivo, não tem irradiação e oferece um relato bem detalhado da distribuição da gordura mas também de água e de músculo por segmento corporal esse detalhamento é tal que esse exame é cada vez mais utilizado por atletas para avaliar se a proporção e distribuição de gordura e músculo estão adequados à sua prática atlética e por oferecer esse nível de detalhamento ele serve não apenas para o diagnóstico do estado atual da sua distribuição de gordura, água e músculo no corpo mas também para acompanhamento da evolução do seu emagrecimento esse é o assunto que eu queria trazer aqui hoje ainda dá tempo de você dar o like se você não deu ou se você não for inscrito no nosso canal você pode fazer isso agora muito obrigado te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau